O governo Bolsonaro destruiu as principais políticas sociais e acelerou o desmonte do Estado brasileiro. O Brasil foi o único país que voltou ao mapa da fome depois de ter saído dele. As florestas foram queimadas. Centenas de milhares de pessoas morreram na pandemia por negligência e incompetência deste governo, que debochou, minimizou seus efeitos e se omitiu para garantir vacinas e oxigênio a tempo. Negou a ciência e os cientistas. Atacou as universidades. A cada dia, mentiras divulgadas amplamente, desorientando e enganando as pessoas sobre o uso de máscaras e medicamentos sem eficácia. Retirou recursos do Sistema Único de Saúde, o SUS. Foi incapaz de expressar solidariedade às famílias. Desempregou, precarizou direitos, distribuiu armas e estimulou violência e assassinatos. Atacou a cultura, os direitos da juventude e das mulheres. Este senhor que ocupa a cadeira de presidente agrediu a democracia, os demais poderes da república e ameaça todos os dias os pilares da Constituição brasileira. Não foi sempre assim. Antes, o Brasil estava crescendo, avançando com governos que tinham compromisso com o povo. Veio o golpe e logo depois as tenebrosas reformas trabalhista e previdenciária. E junto com o Guedes, o fim do aumento real para o salário mínimo e graves denúncias de corrupção. O resultado é a brutal inflação dos alimentos, a miséria e a fome. Basta. Queremos o nosso país de volta. Um Brasil sem fome, onde cada cidadã e cidadão devam ser respeitados. Queremos saúde, educação, cultura e trabalho. Queremos paz. Que as pessoas tenham o direito de sonhar. Lula presidente e Freixo governador. Para que mudanças concretas ocorram na realidade das pessoas. Lula presidente e Freixo governador. Para que mudanças particulares Teen Fregrix